Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trouxe esse modelinho de barrada aí, de inspiração natalina, por isso que eu fiz com o dourado. Essas linhas, o vermelho é a Anne Tex 295 e o dourado é Encanto Slim, tá? Que a Tex é alguma coisa por volta de 400. E até pra essa linha dourada, eu trabalho com agulha de número 1,75, tá? Requer um pouco mais de cuidado, porque ela é um pouquinho mais grossa, né? Ela pode escapar da ponta aqui, mas depois que pega o jeito, é bem tranquilo de trabalhar assim como qualquer outra linha, tá? Aí eu uso 1,75 da Círculo e faço num paninho de amostra. Já aproveita e convido pra se inscrever no canal, caso não seja inscrita, deixa teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula! Bom, pessoal, vou começar aqui no lado direito do meu tecido, tá? O modelinho de hoje, ele é múltiplo de 3. Então, eu deixo um pedacinho do meu fio pra remate, laço a linha, subo até a lateral da bainha, laço a linha e passo aqui por dentro do meu fio. Faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto, aqui eu faço um furinho no tecido e faço um ponto baixo. Então, faço duas correntinhas, venho aqui, ó, no furinho do pontinho inicial e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, venho aqui, faço um ponto baixo alongado no tecido. Aí, eu vou seguir fazendo sempre assim, tá? Lembrando que ele é múltiplo de 3 e isso significa que eu vou contar de 3 em 3 caseados até o final, tá? Eu conto 3, depois 3, 3, 3, 3 até o final da lateral que eu for fazer o barrado, tá? No caso, tu pode seguir fazendo o caseado em volta de todo o paninho. Eu vou fazer só nessa lateral, mas aqui a gente vai trabalhar com uma carreira de cada cor. Então, todas as carreiras vão ficar no lado certo, tá? Caso tu queira fazer só uma cor, então eu sugiro ou fazer caseado só na lateral do barrado, ou começar no lado esquerdo e fazer em volta de todo o paninho pra primeira carreira ficar no lado avesso, tá? Que daí vai dar bem certinho teu barrado, depois a última carreira vai ficar no lado certo. Bom, pessoal, concluí o caseado aqui, fiz só na lateral que eu vou fazer o barrado, aí eu vou voltar aqui pro início, tá? Vou vir aqui no ponto baixo do meu cantinho, eu passo a minha agulha aqui por dentro dele. Aí eu vou pegar o meu fio. Aqui eu escolhi o fio dourado da Encanto, esse aqui é o Slim, então ele é mais fininho, mas ele ainda é um pouco mais grosso que a linha Anne, tá? Então, ele é mais chatinho de trabalhar com agulha 1,75, mas quando tu se adapta, vai bem, tá? Então, eu vou subir aqui, ó, com três correntinhas, aí eu vou fazer duas correntinhas de intervalo, tá? Laço a linha, pulo esse primeiro intervalo, nesse segundo eu vou trabalhar aqui, ó, com três pontos altos. Um, dois, três, aí eu faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Um, dois, Três, aí faço três correntinhas aqui, ó, uma, duas, três, pulo dois caseados, laço a linha e no terceiro eu trabalho com o mesmo pontinho, tá? Eu faço três pontos altos, eu vou fazer um leque de três pontos altos aqui, ó, tá? Deixa eu soltar um pouco a linha aqui. Ele vai ficar assim, vocês podem trabalhar tanto com fio encanto como qualquer outro fio de propileno, acho que é esse o nome, né? Aqueles fios plásticos, que eles são mais fininhos também. Aí, eu faço três pontos altos. Faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui dentro e faço mais três pontos altos. Um, dois, três, faço três correntinhas, aí pulo aqui, ó, dois caseados, laço a linha e no terceiro eu repito esse pontinho, tá? Eu vou fazendo assim até o final da carreira. Aí, quando eu concluir, vai sobrar só um caseado, assim como no início, tá? Mas daí, eu venho aqui mostrar pra vocês como eu finalizo a carreira e como eu inicio a próxima. Bom, pessoal, chegando ao final da carreira, ó, fiz as duas correntinhas, daí, ao invés de três, laço a linha, pulo dois pontos. Na terceira correntinha ou no ponto baixo do cantinho, eu faço aqui um ponto alto, tá? Aí, finalizo aqui a minha carreira de dourado. Aqui, pra arrematar essa cor, esse fio, é preciso ter uma colinha de tecido, tá? Aí, tu faz nozinho e ainda cola com tecido, cola de tecido pra não soltar, tá? Porque esse fio não tem como queimar, ele não derrete, tá? Então, aqui, eu vou deixar o meu fio aqui, por enquanto, parado, dourado. Vou voltar pro início da carreira aqui. Deixa eu pegar o meu fio vermelho aqui, uma pontinha do meu fio vermelho. Aí, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha. Vou deixar um pedacinho do meu fio vermelho pra arremate. Aí, eu faço um pontinho aqui como se fosse um ponto baixo, tá? Assim, laço a linha, venho sobre o primeiro ponto alto aqui, ó, e faço o ponto alto. Eu vou repetir esses três pontos altos da carreira anterior, tá? Faço aqui, ó, um... Dois... Três... Aí, faço dois dentro do meu intervalo aqui, ó. Daí, vou ficar aqui com cinco pontos altos ao invés de três, tá? Assim. Faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui dentro e faço dois pontos altos. Um... Dois... Aí, repito os pontos altos aqui, os três pontos altos, tá? Um... Dois... Três... Aí, venho aqui nesse espaço, ó, e faço um ponto baixo. Vai ficar assim o nosso pontinho. Agora, basicamente, eu vou só repetir o que eu já fiz aqui, tá? Então, eu laço a linha, venho sobre o primeiro ponto alto aqui do meu leque, ó. Aí, repito os três pontos altos do leque. Um... Dois... Três... Faço dois pontos altos aqui dentro desse espaço. Um... Dois... Faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui dentro e faço dois pontos altos. Um... Dois... Dois... Venho aqui sobre o ponto alto, faço ponto alto. Aqui... Sobre o próximo ponto alto, faço ponto alto. E sobre o próximo, faço ponto alto. Aí, venho nesse espaço aqui e faço ponto baixo, tá? Opa, escapou. Nesse espaço aqui, faço ponto baixo. E sigo trabalhando assim, tá? Até o final da carreira. Aí, quando eu chegar ao final, fiz o último ponto alto aqui sobre o ponto alto. Pulo essas duas correntinhas e faço ponto baixo sobre o ponto alto do cantinho, tá? Aí, eu volto pro início com o fio dourado novamente. A gente vai trabalhar com o fio dourado no início da carreira de novo, na próxima carreira, tá? Gente, concluindo essa carreira, ó, ficou assim. Olhem como fica uma fofura com essas duas cores, né? Agora, eu vou vir aqui, ó, nessa primeira correntinha aqui. E, basicamente, agora, o que eu vou fazer? É você sempre repetir essas duas carreiras, tá? Então, se vocês quiserem aumentar a quantidade de carreira aí, fazer um barrado bem grande, é sempre repetir essas duas carreiras, tá? Então, eu vou vir aqui com o meu fio dourado, ó. Vou fazer aqui, ó, três correntinhas pra dar altura de um ponto alto. A outra sugestão é tu usar verde no lugar do dourado, tá? Um verde bandeira da Anne mesmo, assim, fica bem bonito também e, né, fica inspirado no Natal. Branco fica bonito também, tá? Aí, faço duas correntinhas de intervalo, laço a linha, venho dentro aqui do meu leque e aqui dentro eu vou fazer três pontos altos. Vai ser como se fosse o nosso caseado, onde a gente fez o nosso leque de três pontos altos, tá? Faço três pontos altos aqui dentro. Assim. Aí, faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui dentro e faço três pontos altos. Um, dois, dois, três. Aí, faço três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha, pulo pro centro do próximo leque aqui, ó. E faço três pontos altos aqui, laço a linha, né? São três, então, esse é o segundo. Dois. Três. Faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui dentro e faço três pontos altos. Um, dois, três. Aí, faço três correntinhas. Uma, duas, três. Pulo todo esse espaço, laço a linha dentro do próximo leque, eu trabalho de novo com os três pontos altos, tá? A nossa carreira, ela vai ficar assim, ó. Desse jeitinho aqui, tá? Chegando ao final da carreira, fiz as duas correntinhas, laço a linha, venho sobre o ponto baixo aqui e faço um ponto alto. Aí, finaliza essa carreira, tá? Solto a linha aqui, volto pro início, vou pegar o meu fio vermelho aqui, só um momentinho. Aqui, ó. Aí, eu vou contar aqui, ó, na terceira correntinha. Faço um pontinho pra ser o meu pontinho baixo. Laço a linha, venho sobre o primeiro ponto alto aqui e começo a repetir os pontos altos, como eu fiz na segunda carreira, tá? Um, dois, três. Aí, faço dois pontos altos dentro aqui do meu intervalo. Seguinte, se tu quiser continuar aumentando o teu crochê, tu faz os dois pontos altos e as duas correntinhas tal qual a segunda carreira, tá? Agora, se tu quiser finalizar o teu crochê por aqui, aí, a gente vai trabalhar com o pico, ó. Faço três correntinhas aqui, ó. Retorna aqui nessas duas alcinhas, faz um ponto baixo, laço a linha, venho aqui dentro e faço mais dois pontos altos, ó. Um, deixa eu soltar um pouco a linha vermelha aqui pra ficar mais fácil. Um, dois, aí, repito esses três pontos altos aqui, ó. Mas, se tu quiser um crochê maior, tu continua repetindo essas duas carreiras sem o picô, tá? Faz o picô só quando tu quiser finalizar mesmo o teu crochê. Fez aí os cinco pontos altos, vem aqui, né, no centro do meu intervalo, faço ponto baixo, ó, vai ficar assim, bem bonitinho esse modelinho que fica com esse vão aqui, bem legal, né? Aí, laço a linha, venho no primeiro ponto alto do leque, repito aí os três pontos altos como eu fiz ali no... no motivo anterior, né? Aqui, dois, três, aí, faço mais dois pontos altos aqui dentro do meu espaço, faço um, dois, subo com as três correntinhas, retorno aqui, ó, e passo por dentro dessas duas alcinhas, faço um ponto baixo, laço a linha, venho aqui dentro e faço dois pontos altos, um, dois, repito os três pontos altos da carreira de base, um, dois, três, aí, faço um ponto baixo aqui no intervalo, tá? Nosso barradinho vai ficar assim, deixa eu dar um foco aqui, vai ficar desse jeitinho aqui, trifor, bem bonitinho, aí, é só seguir assim até o final da carreira, tá? Concluindo, tu faz um ponto baixo sobre o ponto alto aqui, corta a linha, arremata, finaliza aí, todos os, faz todos os nozinhos, cola o que for, dá o fio dourado, e tá pronto, barrado, tá? Então, o modelinho de hoje era esse, eu espero que tu tenha gostado, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou, compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo, e obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau!